Pessoal, nesse dia de hoje, qual vai ser o tema? Muitas pessoas veem essa faixa no Jiu-Jitsu, nas competições de Jiu-Jitsu e não sabem, tipo, pra que ela significa. Lembrando, essa faixa não é nem uma graduação no Jiu-Jitsu. Já vou deixar logo dentro e pronto aqui. Essa faixa que eu tô mostrando aqui, a faixa verde e amarela, ela não representa nenhuma graduação no Jiu-Jitsu. Na sequência aí eu vou falar pra vocês o que é que ela significa. Então, se você gostou do vídeo, do tema do vídeo, melhor dizendo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, mas não perdeu nenhum vídeo. Também me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá tudo na descrição, certo? Solicione aqui embaixo e me deixa o like, muito importante. Certo? Vamos pro vídeo. Essa faixa, ela não simboliza nenhuma graduação no Jiu-Jitsu, não mostra se você é melhor, pior que ninguém no Jiu-Jitsu. Qual o intuito dela? Pessoal, ela é muito usada nas competições, nas competições da IBJJF e da CBJJ. Essa faixa serve pra quê, pessoal? Vamos supor, lá no campeonato, o juiz, ele tem que dar pontuação, lógico. Lembrando, ele vai estar com o bracilete também, também verde e amarelo, o bracilete, que vai simbolizar, tipo, ele botou o atleta à sua direita, vai botar a faixa no atleta, então toda pontuação que aquele atleta que tiver com a faixa verde e amarela fizer, ele vai computar com a mão que tá o bracilete, entendeu? Então, se o cara der uma queda, o que tava com a faixa amarela, amarelo e verde, ele vai simbolizar com essa mão. O outro atleta, ele vai simbolizar com a mão lisa, sem nada. Então, isso é basicamente pra o juiz, o juiz, os mesários, quem tá assistindo também, tem uma noção, porque, tipo, imagina, se o juiz não tem um parâmetro pra diferenciar, você já facilita ele, não, esse cara fez os dois pontos, toca a faixa verde e amarela, já levanta aqui, então ele tem um controle melhor. Até pros mesários também computarem os pontos, não se confundir, fica mais certo. Lembrando, pessoal, se os atletas estiverem de kimono diferente, no caso, tipo, sempre o kimono azul fica à direita, então ele vai estar com a... É mais um ponto, vai a critério do juiz. Se ele não quiser usar o bracelete, beleza, ele pode botar o atleta de kimono, vamos supor. Tem dois atletas de kimono azul e branco. O de branco vai ficar à esquerda, e o azul vai ficar à direita, então o juiz já vai, não vai precisar da... Igual eu falei, é opcional. Se ele quiser, ele não usa a faixa. Vamos supor, se tem dois atletas diferentes, de kimono branco e azul, ele bota sempre o azul à direita. Se for um kimono branco e preto, ele bota o preto à direita. Então, fica a critério dele. Ele usa muito quando tem dois atletas de kimono igual. Aí ele usa esse critério da faixa. E mais um atento. Já vou deixar aqui claro também, tirar uma dúvida de vocês. E muitas pessoas, eu acho que tem essa dúvida. Quais são os kimonos que você pode usar nas competições? Branco, azul e preto. Lembrando, paletó e calça. Não pode usar o paletó preto e a calça branca. Não pode. Tem que ser os dois, a mesma cor. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso também, como botar os pés. Está tudo na descrição aqui embaixo, eu vou botar. Todos esses vídeos. Quais medidas certas dos kimonos em competição, onde botar os pés, os patrocinadores. Está tudo aqui na descrição. Só deixar aí embaixo que eu vou vocês ver. Vamos lá, voltando. Então, pessoal, isso serve para distinguir, para facilitar, melhor dizendo, a vida do juiz. Porque imagina, o juiz já tem uma noção. Tanto os mesários também, para computar o ponto, fica mais fácil. Então, igual eu falei, tipo, o juiz bota, vamos supor, bota o cara à sua direita, a direita do juiz, com a faixa verde e amarela, bota a tarjinha, todo ponto que ele fizer, computa aqui, o mesário já sabe, e já larga para o cara. Entendeu? Então, tipo, quando os dois cachos têm kimonos diferentes, já lembrando, sempre o azul e o preto ficam à direita do árbitro e o branco à esquerda. Porque aí o juiz tem mais um parâmetro. Certo? Mais uma coisa, pessoal. No jiu-jitsu no gi, sem kimono. Como é que eles usam esse parâmetro? Eu vou botar uma foto aí. E aí, em vez de usar a faixa, eles usam uma caneleira. Tem um bracelete na canela do atleta. Então, o juiz vai ficar com o bracelete e o atleta com o bracelete, que simboliza a mesma coisa da faixa, só que no calcanhar. Então, todo ponto que aquele cara fizer, ele vai computar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeozinho curto, né? Mas bem explicativo. Por quê? Muitas pessoas, tipo, estão começando agora a entrar no jiu-jitsu e não sabem isso. E é bom saber. Por quê? Porque ela é usada nas competições para diferenciar os atletas, quando tiver de mesmo kimono. Você pode ver, tipo, tem muitos campeonatos que usam outras faixas vermelhas. Até hoje eu só vi vermelha, né? Mas, tipo, não tem nada a ver com graduação. Então, se você ver um cara, tipo, por que não sabe, tipo, no jiu-jitsu, é até um ponto bom para falar. Eu fiz um vídeo também, ó. Está aqui nesse link acima sobre a graduação. Acima de 16 anos, você vai pegar a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Aí vem a coral, vermelha e branca, vermelha. Mas aí, essa faixa é bem complicada. Por quê? Vamos falar do patamar normal, né? Que é a terra preta. Essas outras aí são bem... O caldo engrossa bastante. Essas faixas realmente simbolizam a graduação. É, contando também os 4 graus em cada faixa, você tem que pegar. E já para a criançada abaixo de 16 anos, você vai pegar qual? Branca, cinza, amarela, laranja e verde. Abaixo de 16 anos, elas vão pegar essas faixas. Então, essas realmente são as faixas de competição e de graduação. Essa faixa, igual falei, é usada pela IBJJF, essa é a BJJ, nos seus campeonatos, para, às vezes, os dois atores tiveram kimono igual, distinguir, facilitar a vida tanto do árbitro como a vida do... do Mesaire, aí que está assistindo também. Quem está assistindo também já fica mais ciente, pô. Se ele levantou essa mão, é o primeiro atleta que... que estava com a faixa. Então, ele tem uma noção também. Então, é bastante importante. Certo, pessoal? Se você ainda gostou do vídeo, lembrando, se inscreve no canal, ajuda muito, certo? Vamos fortalecer aí. Também deixa o like, é importante deixar o like. Só aí embaixo apertar a mãozinha. Facilita muito aqui a vida do canal, porque toda vez que você postar um vídeo novo, que eu postar um vídeo novo, melhor dizendo, o YouTube vai te recomendar. E também, todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, está aqui na descrição. Só acessa lá. Vê um pouquinho do meu diário dos treinos. E, pessoal, mais uma coisa. Vai vir uma novidade. Em breve, fica ligado aqui no canal que eu vou estar trazendo. É um curso. Vou botar um curso aqui para vocês. Gratuito, com um link. E vários temas. Vocês podem me botar nos comentários, como melhorar a sua guarda, como deixar a sua passagem mais forte, com mais pressão, como te ajudar a raspar melhor, controlar o adversário na guarda, como te ajudar a finalizar mais nas competições, no treino, na competição. Enfim, tudo para evoluir o seu jiu-jitsu. Em breve vai sair aqui no canal. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Tamo junto. Osss!